Opa! É assim! É assim! É assim! Não sou eu cantante a ver nada Ele cantante a ver nada O que é o cantante a ver nada Ao fundo do Tonel vejo luz que Tratou esperança uma força que me conduz e que me da confiança motivado desde criança Quem espera sempre alcança 24 sobre 7 A mente não descansa, sempre foi assim Motivação e autoestima, problema é a inveja Há muita marcação em cima, há muita mente assassina Muita gente cretina, com gente a praça E amanhã te ilumina, não valem pantavina Mas recicina, porque é patavina Vámonos, vámonos Coração, cada fibra do meu corpo aponta na tua direção Mais do que aquilo que eu quero, mas o que eu preciso Ficar contigo era ter um ticket para o paraíso Minha melhor amiga, sou teu melhor amigo E assim declaro, por causa deste meu amor antigo Ela dobra o papel, com os olhos dela a brilhar Eu ansioso e nervoso, aproximo para fechar Eu sei que o mais complicado É não me deixo por perto Sentir falta de afeto, afeto a merda Não está certo, estou a correr pela minha meta E o atleta mete o objetivo à sua frente E se ele assim segue, eu carrego algum peso Desde cedo, não é segredo Muitas vezes estive tese Mas sempre corri sem medo Sempre temi dois passos Só para ser dinâmico Mano e tu, mano e tu, falo do combo Que é preciso para pagar as contas E a vida que delizo é sem cobras Mas na ponta muita gente conta o que não vive Fala para estar no ativo Como se fosse por guito Defender o que acredito Bonito era a vida se a fita rebobinasse Se visse quem vi um dia num clima e dá-lhe um abraço O que faço hoje em dia? Deixar na escrita um pedaço Do caminho de onde venho Desde a origem passo a passo O preço certo eu não sei qual é No Kuzu, tenho fé Só dá para correr de pé Sintrazu, amém Muito fumo, chaminé Ah, pois é, quem diria? Que eu esteve a ter o peco A fuga vida deste dia De modo dinâmico Sem contar sangue e tu Sinto o meu hálito Cheira Muita soberidade Muita coisa que faz na balada Pois por favor, não se passa nada Dois sete, dois cinco Querem saber de mim Dois sete, dois chico Mentalidade eu fui Dois sete, dois chico Alguerão me martim Dois sete, dois chico Um brinde à minha raiz Dois sete, dois chico Querem saber de mim Dois sete, dois chico Mentalidade eu fui Dois sete, dois chico Obrigado, curto Muito obrigado, curto